Eu estou no negócio Eu não estou fora do negócio Eu estou no negócio Simplesmente só fique na minha presença Faça a obra, alabaxar e andarás Não tem mais cuido da casa, cuido dos teus Era para poder ter caixão, sepultura Mas a tua oração tem chegado até o trono Alamecão da raça E digo, fecha o sepultura sobre a tua casa Sobre o teu, alabaxar e salga Se tu queria ouvir, tu ouve hoje Não é para parar Alamecão da raça Deus manda dizer Apenas fique na minha presença O resto eu faço O resto eu acho O resto eu vou fazer O resto eu vou preparando Alamecão da raça E digo, namassume de candarábia Toda perseguição satânica Cai por terra hoje E abre a tua boca Porque eu sou contigo Assim diz um senhor Alamecão da raça Alamecão da raça Alamecão da raça